Salve, salve, irmãozinhos do canal, beleza? É o Gomes Joás aqui falando com vocês, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho aí, eu vou ensinar vocês aí a como fazer essa placa INRI, que você tá vendo aí, e os dizeres, né? Essas três frases que estão aí, eu vou mostrar pra vocês aí como que vocês vão fazer essa placa aí, é uma placa que vai ter 25 cm por 50 cm e 2 de espessura. Então, a gente vai começar aqui, vocês vão precisar aí de uma serra tico-tico, né? Ou um serrote, né? Uma madeira, uma madeira aí, uma tábua, né? De mais ou menos 25 por 50 cm é o corte que você vai dar nela. Então, você prepara aí essa medida, serra, né? Você vai serrar... Você vai serrar e após você ter feito esse corte, você vai lixar, né? A lixa que você vai usar aí, essa lixa ferro, né? Então, é uma lixa ferro número 100, você vai passar aí em toda a lateral que você passou a máquina, né? Pra cortar ou serrote, né? Então, você vai lixar ela toda, os dois versos, né? Da madeira e os cantos também, né? Eu tirei aí, você pode ver que eu tirei aí esses bicos da madeira, eu tirei fora. Então, nos quatro cantos, você tira também esses quatro bicos aí da madeira e deixa ela com esse ângulo bacana aí, né? Quase que arredondado. Então, com a ponta do martelo, com aquela ponta do martelo, né? Tem a parte da face do martelo embaixo, na ponta você vai bater nas quinas. Você vai bater forte nas quinas pra formar como se fosse uns dentes aí, né? Você vai formar como se fosse uns dentes e esses dentes aí você vai deixar como se tivesse faltando pedaços, né? Pra dar a impressão aí que é uma madeira antiga, né? Então, você fez esse processo todo aí, né? Aí você lixou, você fez aqueles dentes em volta da madeira toda, né? Deixou ela todinha aí marcada, né? Agora você vai fazer o seguinte, você vai... Aí tá vendo os dentes aí, ó? Esses dentes que eu falei pra você que você bateu ali com aquela quina do martelo. Então, com o pincel largo, você vai tirar toda aquela poeira que ficou, né? Você vai tirar toda ela, deixar a madeira aí sem nenhum tipo de poeira, né? Pra que a pintura possa pegar aí e não ter nenhum empecilho. Então, vocês estão vendo aí a tinta marrom, né? Essa tinta marrom aí é essa mistura que você tá vendo aí, né? Você tá vendo aí, você tá lendo aí, né? Essa... o corante que vai usar tudo, né? Pra se fazer esse marrom aí, que é o marrom madeira, né? Esse marrom bonito aí que você tá vendo, tá? Essa é a tinta que a gente vai usar aí pra passar aí nessa madeira, nessa tábua. Então, aí com o pincel você vai fazendo esse movimento, né? Sempre na mesma direção. Sempre na mesma direção aí, você vai pintar frente, verso, lateral. Praticamente, você vai pintar a madeira toda, né? Todinha. E primeiro você pinta um lado, deixa secar, né? Deixa secar e depois você vai, pega, secou um lado. Aí você vai pegar e pintar o outro lado. Você tá vendo aí eu com tecido na mão? Então, você molha um tecido, pega um pedaço de tecido, molha ele e você vem esfregando em cima da tinta, né? Você vem esfregando em cima da tinta pra quê? Aí você vai tá tirando a tinta. A intenção disso aí é pra que os veios da madeira comecem a aparecer e dá uma impressão aí de madeira velha, né? Então, você vem com esse tecido, começa a esfregar aí e começa a tirar. Aí você vai tirando, tirando, tirando e vai ficando esses veios bonitos aí da madeira. Então, agora você já tá vendo aí a madeira já com esse efeito bacana aí, né? Deixa secar aí por umas seis horas e segue o que tá escrito aí, né? Por umas seis horas, você deixa aí ela secando e ela vai ficar com esse aspecto aí, né? Parecendo uma madeira antiga. Então, agora você vai preparar a tinta, o lápis, pra fazer a marcação. Procure estudar o que você vai escrever. Procure uma fonte segura pra que você consiga colocar aí as letras certas, né? Pra você não fazer nada errado, pra que você coloque aí a marcação do esboço e depois vim com a tinta pra fazer, começar a desenhar as letras do jeito que ela era antes. É só você entrar aí pelo Google, você vai achar aí várias fontes aí, indicativas de confiança que você pode tá colocando aí seu desenho aí com bastante perfeição. É importante que você faça o esboço antes, né? Pra você não ir direto na tinta. Porque se você for direto na tinta, se você errar, depois vai ficar difícil pra você tá corrigindo. Então, faz na calma, usa aí uma fita, né? Pra dividir aonde você vai escrever as primeiras frases, depois a segunda frase e a terceira frase. Então, cada frase dessa aí tem um sentido, né? E eu vou tá explicando pra vocês aí mais pra frente. Mas os dizeres, as letras, as formas são essas aí que estão aí, tá? Então, já tá... aí você tá vendo que já tá demarcado, né? O esboço. O esboço tá todo demarcado e a gente vai começar aí, então... Então, a gente vai começar a trabalhar com a tinta aí que já é a marcação certa, né? A cor branca que nós vamos usar aí pra tá fazendo essa marcação aí. Então, agora você já tá vendo aí, né? A tinta já sendo usada em cima do esboço que nós fizemos. E assim a gente vai continuar até o final. Tá marcando direitinho aí com essa cor branca, que é uma base de água, que como vocês estão vendo aí, né? Que eu tô deixando aí marcado direitinho pra que você não tenha nenhuma dúvida. Assim como as marcações que eu deixei aí anteriormente. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, dá uma olhada e amplia pra você ver. Porque eu procurei numa fonte segura também. E as letras, os desenhos dela, dessas letras, são todos esses que estão aí, né? Então, vai ser fácil pra vocês ter uma indicação aí, né? Que é essa aqui. Mas também você pode procurar em outras fontes, né? Como eu falei pra vocês. Então, agora com a ponta do dedo, né? Com o indicador, você vai fazer aquela marcação ali, ó. Como tá escrito aqui também, a marca do sangue na madeira, né? Como se alguém estivesse pegando essa madeira com a mão suja de sangue, né? Então, vai ficar ali um efeito, né? Esse efeito é feito opcional. Eu decidi colocar porque eu acho que fica mais realista, né? E o que a gente tá querendo aqui é que fique mais real possível. Então, nessa madeira aí, Pilatos escreveu, né? Ele deixou ali escrito em três idiomas, né? Que é o hebraico, o latim e o brego. Então, o que foi feito aí? Eu vou deixar aqui a explicação direitinha pra vocês, né? A epígrafe escrita sobre a cruz trazia a condenação do crucificado e qual crime cometeu, para servir de exemplo para todos os que vissem sobre a cruz. No caso de Jesus, na verdade, era uma forma de escárnio, ao mesmo tempo em que relatava o motivo de sua crucificação e revelava quem realmente Jesus é, o rei dos reis. Timóteo 6,15 O texto do Evangelho de João traz o relato com mais precisão, dizendo que foi Pilatos quem escreveu, ou seja, redigiu João, 19,19. Também o texto é mais completo, visto que Mateus descreve apenas que este é Jesus, o rei dos judeus, Mateus, 27,37. Marcos também traz somente que o rei dos judeus, o rei dos judeus, Marcos, 15,26. E Lucas, este é o rei dos judeus, Lucas, 23,38. Mas essas diferentes versões não se contradizem, pois o conteúdo principal é o mesmo na expansão. Rei dos judeus. É o que ficou na memória dos escritores dos evangelhos. João ainda argumenta que os sacerdotes não gostavam do que Pilatos escreveu, pedindo que escrevesse apenas o que ele disse. O que Jesus disse, né? Sou o rei dos judeus. Mas Pilatos não aceitou, ele não aceitou não. João, 19,21,22 Tradicionalmente, a inscrição da cruz foi resumida na sigla INRI, com as primeiras letras latinas da frase completa. Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Os três idiomas em que o texto foi escrito mostram a abrangência de sua condenação para que o mundo todo soubesse o que significava a inscrição da cruz. São três idiomas usados na inscrição. Em primeiro tem o hebraico, que é a condenação religiosa. O hebraico era a língua religiosa, vista que o aramaico se tornou a língua oficial, desde o cativeiro e o idioma dos hebreus. Passou a ser usado somente no ambiente litúrgico. O próprio Jesus falava aramaico, que era a língua em uso no seu tempo. Mas os judeus também sabiam o hebraico, aprendendo nas sinagogas. Muitas expressões aramaicas e hebraicas se misturaram e são línguas parecidas. O primeiro é o hebraico e o texto deve ser lido da direita para a esquerda. O objetivo de usar esta língua religiosa era mostrar para todos os judeus que Jesus estava sendo condenado, também por eles, por sua religião. A religião condenou Jesus porque ele não veio fundar uma nova religiosidade, mas Jesus veio ao mundo para revelar a presença do próprio Deus. Toda religião aponta caminhos ou direções, afirma suas verdades e descreve sua visão sobre a vida. Mas o próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6 Jesus é maior que a religião. Depois vem a frase em latim, vem a segunda frase que é em latim. A condenação política, o latim era a língua romana. Lucas 23, 38 A Itália tinha o latim como seu idioma desde então. O português tem sua origem do latim, juntamente com outros idiomas latinos, como espanhol e italiano, por exemplo. Em latim, o texto da inscrição sobre a cruceria. Iessus, Nazarenus, Rex e Udayron. Note que as letras são as mesmas de nosso alfabeto, ou seja, letras latinas. Todos os documentos do Império Romano eram expedidos em latim. O que nos faz concluir que o latim foi usado para oficializar a condenação de caráter político. Jesus foi condenado pelo Império porque afirmou ser rei. Ele afirmou ser rei. O que não era admissível. Mateus 29, 11 Mas Jesus disse que seu reino não é deste mundo, mas sim o reino dos céus. João 18, 36 Para todos aqueles que nele creem, Apocalipse 19, 16 Jesus Cristo é o rei dos reis. Terceira frase em grego, a condenação cultural. A cultura grega foi imposta em todo o Império no tempo do Imperador Alexandre o Grande, chamado período helenístico. Devido à influência da cultura grega, se destaca pela expansão da ciência e da filosofia. Deste modo, o idioma grego se tornou indispensável para todo aquele que desejasse estudar e buscar conhecimento. Em grego, a inscrição sobre as letras são diferenciadas das latinas em sua maioria. Bem como a sua sonoridade, embora possam haver semelhanças devido à influência do grego sobre os idiomas, como o próprio português. O objetivo de se escrever em grego era para que se registrasse o fato da história. E que todos os estudiosos soubessem e difundissem o que aconteceu. Até nisso houve contribuição para a divulgação do Evangelho em todo o mundo. Mateus 28, 19 e Marcos 13, 10 A cultura do mundo sempre foi voltada para o pecado. Jesus veio para ensinar sobre o reino de Deus, que não é as coisas mundanas. E por isso foi condenado pela cultura. Desde aquele tempo já havia todo tipo de perversão moral. Romanos 1 A qual fazia do Evangelho uma cultura diversa dos costumes do mundo. A cultura do mundo condenou Jesus. A inscrição na cruz também serve para nós, pois ali era o nosso lugar. Essa frase aqui. A inscrição na cruz também serve para nós, pois ali era o nosso lugar. E Jesus cancelou toda a dívida que era contra nossas vidas por causa do pecado. Mas em Cristo não há mais condenação. Romanos 8, 1 Jesus foi condenado pela religião, pela política e pela cultura. Mas o mais importante a saber é que ele morreu por nós na cruz e que seja o rei de nossas vidas. Reconheça Jesus como seu rei e crie no sacrifício que realizou por você, por nós. Se você, como cristão, sentir-se condenado pelo mundo, lembre-se de que Jesus avisou. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de mim, antes de vós. Mateus 5, 12 Jesus pagou por nossos erros. Salve, salve irmãozinho, um forte abraço, saúde e vida longa para todos vocês aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like aí. Até o próximo.